O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Três entidades voltadas aos cuidados de crianças, adolescentes e idosos foram contempladas com 416 mil reais através do programa CE Distribuição em Casa. O repasse foi oficializado em cerimônia no Palácio Piratini. Os beneficiários, na troca do equipamento para obterem mais eficiência e conseguirem, consequentemente, economia de energia, eles também fazem uma opção, na contrapartida deles, de fazer uma doação e de indicar o destinatário da doação. Então, efetivamente, é um programa que reúne esses três pilares de eficiência, economicidade e, acima de tudo, a responsabilidade social. Foram beneficiados os fundos estaduais da criança e adolescente e da pessoa idosa, além da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul. O programa, que conta com investimento de 13 milhões de reais, projeta economizar 6.473 megawatts por ano. Todo esforço é para que os serviços públicos cheguem lá na ponta, lá onde as pessoas precisam, mas especialmente aqueles que têm mais necessidades e que eles possam ser atendidos.